Olá a todos do canal Hot Notícias, galera esse vídeo merece seu like, principalmente aquelas pessoas mais românticas, das meninas, das mulheres porque o João, João Zoli, ele mesmo está arrebatando corações aqui fora, é de emocionar, é de chorar, porque isso cada vez é mais raro vocês vão saber exatamente o que ele fez nesse vídeo, então já dê seu like, porque o menino merece e também se inscreva no canal, aqui as notícias mais quentes da internet, só as Hot Notícias galera, o seguinte, João Zoli provando mais do que nunca que não só lá dentro da fazenda, que ele estava apaixonadíssimo pela Gabi Prado, aqui fora também ele está demonstrando em atitude que realmente sabe o que quer e ele pediu a mão dela em casamento para o pai, é isso mesmo galera, é bem pouco tempo e ele está sendo impulsivo, romântico, apaixonado comente aqui o que vocês acham, só que a Gabi Prado, daquele jeito dela, disse o seguinte na gravação mas resta saber se eu vou querer também, aquele jeitão dela, mas vamos lá galera, vamos dar um crédito para ela porque ela disse lá na fazenda também, que não saberia se ele ia namorar com ele e acabou namorando pessoal, muitas vezes as pessoas tem que pensar um pouco mais do que outras, não quer dizer que ela seja mais fria ou não de certa forma ela está certa, ela precisa pensar um pouco mais e não só isso galera, o pessoal também está aí comentando sobre a gravidez, se ela poderia estar grávida ou não algumas pessoas já comentaram isso aí na internet e ela diz o seguinte em resposta nem pensar, ela colocou o Dio faz em 3 meses, portanto sabemos que o Dio tem durabilidade de 5 anos uma vez que ela permaneça desse jeito, não ficará grávida em 5 anos a menos que ela haja uma falha, alguma coisa assim né, ou que ela tire né enfim, mas ela deixou claro que colocou o Dio há 3 meses, então gravidez por hora, nem pensar e aí galera, o que vocês acharam, realmente uma atitude bacana do João Zoli demonstrando aí romantismo, apaixonado que está pela Gabi e eles estão se dando muito bem aqui fora né, ao contrário do que muitas pessoas preveram por ela ter um gênio difícil, mas aquilo né, os opostos se atraem ele por outro lado é super tranquilo, deixa aqui a sua opinião deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal separamos aqui as notícias mais quentes e emocionantes na internet do canal Hot Notícias tchau Obrigado.